Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise especial. Neste vídeo falaremos aqui sobre as ações da Magazine Luiza. E aí, será que ainda tem salvação esse papel? Será que dá para a gente recuperar o prejuízo? Ou quem está de fora, será que dá para pegar algum movimento de alta que possa rentabilizar o nosso capital de alguma forma? Nós vamos falar sobre isso. A gente sempre aborda gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Ou seja, a gente passa por todos os tempos gráficos praticamente do papel, abordando todas as posições, desde quem investe para o longuíssimo prazo até quem investe para o curtíssimo prazo. Então, eu vou trazer no detalhe para todos. Lembrando, esse é um vídeo para os membros do canal aqui da DV Invest. Contudo, especialmente esse sobre a Magazine Luiza, eu vou deixar em aberto. Então, você que está assistindo, que provavelmente não é membro do canal, saiba como é que funciona com relação a essas análises especiais, como que é a metodologia, o que a gente utiliza para poder falar. E aí, você vai entender todos os outros vídeos que a gente já fez aqui, de análise especial, como é que a gente aborda. Então, todos os outros que a gente falou de Copasa, de Petrobras, de Duque, Bradesco, Randon, enfim, todas as outras análises especiais que a gente já fez aqui no canal, vocês vão entender como é que funciona mais ou menos com essa de hoje, de Magazine Luiza. Inclusive, depois desse vídeo, eu vou gravar um outro, e esse sim, fechado, para os membros do canal aqui, sobre COSAN, tá bom? C-S-A-N-3. Então, sem mais delongas, não esquece do seu joinha nesse vídeo. Vamos falar aí sobre Magazine Luiza, tá bom? Começando aqui, então, pelo gráfico anual. Deixa eu colocar aqui a tela maior para vocês. Começando aí pelo gráfico anual, pessoal, o que a gente tem? O papel aí, basicamente, subindo 1,85 nesse ano de 2024, mas acabou de começar o ano, né? Como que foi o ano passado? A gente teve aí uma queda de 21,17%. O ativo chegou a subir, desde a abertura, basicamente, o ativo chegou a subir ali 67% no ano, chegou a cair também 53% no ano, ou seja, foi um ano aí de bastante volatilidade aqui, mas acabou fechando em queda, dando sequência na correção que já havia sido apresentada. Lá, em 2021, gerou a sinalização de topo no gráfico anual, deu sequência em 2022, deu sequência em 2023. E aí, vai dar sequência agora em 2024? Por enquanto, não temos nenhum sinal contrário a isso. Para retomar aí um viés positivo, teríamos que ter a superação da máxima do ano passado, que seria na região dos R$4,67. Ou seja, precisaria voltar aqui para cima para apresentar aí um sinal de fundo. E seria, olha só, um fundo ascendente, porque o último fundo que foi apresentado no gráfico anual da Magazine Luiza foi lá em 2015, em 2016, na realidade, que gerou a sinalização de fundo. Depois disso, a gente não teve nenhum outro sinal de fundo sendo apresentado. Então, aqui está sendo, pode ser, perdão, o primeiro, tá bom? Tem mais algum, tem nível de suporte aí, Kaique? A gente tem, basicamente, a abertura, o seu IPO lá nos R$0,47, e a gente pode traçar aqui uma retração de Fibonacci, tá? Então, a gente está aí segurando em cima dessa região dos R$2,06. O ano passado fechou acima, inclusive, tá? Dos R$2,06, que seria 38,2% da retração. Abrimos aí o ano 2024 segurando nessa região. Vamos ver se vai respeitar e realmente apresentar alguma tentativa de recuperação, ou se vai continuar a correção e vira em direção à região dos R$0,92, que seria a faixa ali dos 50% de retração, tá? Inclusive, para quem já assistiu aí, tem alguns videozinhos, né? Tem um Fair Value Gap por aqui, que é quando a gente tem um forte, indo de alta, o meio dele aí tende a funcionar como um nível de suporte, tá? Enfim, no tempo, a gente ainda não bateu, então foram aí, basicamente, cinco anos dentro desse movimento de alta, são três para quatro anos dentro de um processo de correção aqui. Tudo bem que quando a gente está dentro de uma tendência de alta, a correção tende a ser mais fraca, tende a ser menor no quesito tempo, mas se for copiar mesmo o tempo, teria a possibilidade de ter pelo menos mais dois anos com mínimas descendentes por aqui. Isso falando na questão de tempo, de ciclos, tá bom? Enfim, vamos ficar de olho, tem esse suporte nos R$2,06, depois o R$0,92. Se resolver apresentar algo mais para cima, tem resistência nos R$4,20. Até lá, a gente teria uma valorização aí de 93%. Tudo isso para quem opera gráfico anual. Estamos falando aí, então, de pessoas que investem para longuíssimo prazo. Para a entrada aqui, pessoal, teria que aguardar a superação do ano passado, mas é melhor descer o tempo gráfico, tá? 84 dias, então, estamos falando agora de um gráfico quadrimestral. Temos aqui um movimento de baixa também sendo apresentado. Até o momento, não houve nenhuma tentativa de recuperação. E quando eu digo tentativa de recuperação, é superação da máxima do quadrimestre anterior. A gente não teve isso aqui no gráfico quadrimestral. Então, segue realmente aí dentro de um movimento de baixa. Tentou segurar inicialmente ali no primeiro nível de retração, depois perdeu aqui, fechou abaixo. Agora tentando aí fechar acima mais uma vez. Enfim, nenhuma sinalização de alta ainda, tá? Então, segue o próximo nível de suporte. Realmente ali é a região dos R$0,92, tá? Não tem muita coisa por aqui, não. E para abrir compra aí no quadrimestral, teria que aguardar o fechamento deste quadrimestre para gerar uma nova sinalização de fundo. Por que aguardar, quer que não pode comprar a aspiração do anterior? Até pode, mas aí o seu estoque vai ficar gigantesco. Então, seria mais interessante se fechasse algo próximo disso e apresentasse um novo sinalzinho de alta aí na sequência, tá? Existe alguma outra tentativa de tentar abrir aí uma compra no papel? Sim, existe, tá? Se a gente descer aqui para o gráfico mensal. E aí, no mensal, a gente já tem uma sinalização de fundo que foi apresentada, deu continuidade com uma nova aspiração de máximo, e esse mês aqui está tentando ainda dar continuidade, tá? Vai ter resistência ali na faixa dos R$2,95. Antes disso, tem uma resistência... Opa! Antes disso... Estou comprando aqui. Antes disso, tem uma resistência aí nos R$2,32, que é essa região de fundo anterior. Permanece aqui bem válida a tendência de baixa, tá? No gráfico mensal. No quadrimestre, se a gente olhar bem, não tem tendência de baixa ainda, tá? Teve um movimento bem estressivo e está dentro de um processo de correção. E o anual também. Então, esses dois aí, por incrível que pareça, ainda estão dentro de uma tendência de alta, tá? Voltando aqui para o gráfico mensal, esse sim já é uma tendência de baixa, tá? Se bater ali na região dos R$2,35, gerar sinal de topo, pessoal, vai abrir possibilidade de venda. Então, todo cuidado do mundo para quem está comprado aqui. Stopzinho vai ter que ser abaixo do fundo em R$1,31. Então, a gente está falando, se você comprar agora, de um stop aí de 40%, tá? De 40. Até a resistência tem 35%. Então, não é uma boa relação risco-retorno. Não é uma boa relação risco-retorno. Ah, Kaique, mas eu invisto não só olhando o gráfico, eu olho também para a questão da taxa de juros, para a economia. Até o final do ano, aí de 2024, a expectativa do Boletim Focus é da gente ter aí a Selic próxima dos nove, do patamar ali dos nove. Então, isso ajudaria as empresas, principalmente construção, varejo. Enfim, para quem olha tudo isso daí, pode ser que influencie. Então, pode ser também que não pare por aqui, nos R$2,95. Caso isso aconteça, caso tenha continuidade de movimento, teríamos um próximo nível de resistência, um pouquinho mais acima, de fato, ali na faixa dos R$4,43. Esse também seria um nível a ser testado, caso consiga voltar para cima dos R$2,95. Para quem tem interesse em compra, também, isso falando de médio prazo, daria para tentar utilizar o gráfico semanal. Antes de ir para ele, deixa eu mostrar aqui, como eu sempre faço, como de costume, as estatísticas da Magazine Luiza. Ou seja, desde que ela começou a ser negociada, lá em junho de 2011, tudo o que aconteceu com ela. Se a gente olhar por trimestres, a Magazine Luiza nunca fechou em queda, nenhum trimestre. Tem mês de queda dentro de trimestres, todos eles têm, mas, com saldo acumulado, mas o trimestre em si, as somatórias dos três meses, todos eles são positivos. O primeiro trimestre, que é o que nós estamos em questão, também tem um saldo positivo. Mas é difícil, porque foram quatro, cinco anos de alta lá, como você mencionou, e isso, com histórico menor, isso acaba influenciando, de fato. E foi uma alta muito expressiva também. Então, a gente vivia um momento de taxa de juros um pouquinho diferente também. Enfim. Mas essas são as estatísticas da Magazine Luiza. Então, é o que a gente tem que trabalhar. Posso não levar em consideração? Pode. Não dá para falar que é mentira. São as estatísticas, de fato, da Magazine. Com acumulado no primeiro trimestre de 95%. Ou seja, desde 2011, somando janeiro, fevereiro e mais, a gente tem 95% de valorização. Para quem comprou desde o comecinho, participou daquela queda toda, até 2015, depois da recuperação toda, está acumulado no primeiro tri, de 95%. No segundo tri, de 58%. No terceiro tri, de 187%. No último, de 140%. Em termos de somatória de meses, pessoal. É claro que a rentabilidade foi muito maior. Se a gente pegar, por exemplo, quem comprou o sinal de fundo e levou até a máxima lá do papel, foi praticamente 58 mil por cento. Então, a gente está falando de multiplicar o seu capital por 58 vezes. É muita coisa. Mas essas são as estatísticas. Então, estatisticamente falando, o primeiro tri do papel é um tri positivo e o mês de janeiro também, com saldo acumulado. Então, a gente teria a estatística ao favor de um mês mais positivo aqui também para a Magazine Luiza. Falando aqui da possibilidade de tentativa de compra aqui no médio prazo, daria para tentar olhar para um gráfico semanal. O que está acontecendo aqui? A gente teve um movimento expressivo de queda, uma tentativa de recuperação. Ameaçou aqui, basicamente, duas vezes uma sinalização de topo para tentar retomar o movimento de baixo. E essa semana está sendo bacana, no sentido de tentativa de recuperação. O que dá para ficar de olho? Se confirmar amanhã um fechamento acima dessa região dos 2 e 11, semana que vem, se tiver uma aspiração de máxima aqui, dá para tentar abrir uma comprinha jogando o stop aqui embaixo do fundo, em R$1,89, R$1,88. Então, estaríamos falando aí de um stop de 17%, 18%, menor do que aquele ali do gráfico mensal que eu comentei com vocês. E teria um espaço maior aqui em termos de relação risco-retorno. Então, você arrisca aí 18% para tentar buscar lá na média, nos R$3,28, na realidade, 40%. Então, seria aí uma boa relação risco-retorno. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas seria uma boa relação risco-retorno. E a confirmação do fechamento dessa semana e acima da média traz um viés positivo, sim, para o papel. De pelo menos aqui no médio prazo, curto a médio prazo, a gente poder ter algo um pouquinho mais para cima. Então, assim, de longo prazo, a gente ainda não tem nenhuma sinalização, então não tem nenhuma expectativa ainda positiva. Segue dentro de um processo de correção e não tem muito o que fazer mesmo. Não dá para ir, ah, não, vou torcer, não, vou ficar. Não tem o que fazer, tá? Nesse sentido, assim, não adianta. Enquanto não tiver uma sinalização de alta, não tentem se enganar, tá bom? Essa que é a realidade. Tudo bem, se você não saiu até hoje, não sairia agora, tá? Depois de ver o gráfico semanal aqui apresentando essa sinalização, manteria a posição de fato, tá? Mas, enfim, foram várias as sinalizações para a saída de fato, né? Então, seria dessa forma aí a tentativa de compra nos R$2,30, a supração da máxima dessa semana, na semana que vem, com um stopzinho ali embaixo de R$1,90, tá? Tentando pegar algo aí mais para cima. Vou até colocar a relação espetona aqui para ficar mais visível o que eu estou falando aí para vocês. Olha só. Seria algo nesse sentido aqui, tá bom? Então, seria essa aí a tentativa. E falando aqui de curtíssimo prazo, pessoal, gráfico diário, a gente está vendo aí o papel apresentando um movimento de alta nessa semana. Veio para, basicamente, testar essa região de fundo anterior. Não testou a região de R$1,88, mas chegou próximo aí, na verdade, não testou esse nível de preço, mas testou a região, de fato. Apresentou uma boa recuperação, está vindo para fechar aí acima das médias. Hoje já superou a máxima desse último topinho, então, bem bacana. Perdão. Bem bacana aqui essa tentativa de recuperação aí em Magazine Luiza. Dá para ficar atento aí numa comprinha do swing trade nas próximas sessões, ou seja, na próxima semana, se a gente tiver uma correçãozinha aí acima dos R$2,10, R$2,12 e uma nova tentativa de sinal de alta por aqui. Então, por exemplo, um sinalzinho de fundo aí chamaria a atenção para uma compra aqui de curto prazo tentando pegar algo mais para cima. Aí, caso seja apresentado, teria resistência na faixa dos R$2,50 e depois, um pouco mais acima ali, a região da média de R$200 períodos na faixa de R$2,80. Então, seria essa aí a tentativa para tentar pegar a continuidade aqui desse movimento de alta. Ah, Kaique, mas não pode gerar aí um ombro, cabeça a ombro também? Tudo pode acontecer, tá, pessoal? Tudo pode acontecer. A confirmação desse ombro, cabeça a ombro só ocorrerá se perder a região de R$1,88. Então, só confirma esse padrão se perder aí o último fundo aqui do ombro que seria esse aqui, em R$1,88, tá? Então, mesmo que gera um novo sinal de topo por aqui, enquanto não perder essa região de fundo aqui, não é um ombro, cabeça a ombro confirmado. Teria que perder a região para confirmar, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha aí para comentar com vocês. Então, assim, recapitulando, né? Gráfico anual, quadrimestral, não tem ainda nenhuma sinalização. Então, falando de longo prazo, ainda não tem nada relevante que possa retomar aí ou trazer uma expectativa positiva. No gráfico mensal, tem a sinalização de alta ali, a gente ainda pode ter algum repiquezinho. Vamos ficar de olho se no curto a médio prazo, ou seja, gráfico diário e semanal, vai conseguir sustentar acima dos R$2, vai conseguir apresentar força na ponta compradora e tentar dar sequência no movimento, tá? Então, assim, por hora, se eu estivesse de fora, eu trabalharia mais no curtíssimo prazo, curto a médio prazo ali, tá? Não focaria tanto no longo prazo. O que isso significa? Ah, eu comprei agora para swing trade, eu comprei agora para position trade, de repente começa a andar ali, eu ganho 15, 20, 30, 40% no papel, aí eu falo, não, agora eu vou levar para o longo prazo. Em qualquer pregão, isso daí pode ser devolvido, tá? Não digo 40%, mas, assim, em dois, três pregões, uma semana, o papel pode aí cair 15, 20% e acabar devolvendo, voltando para o seu zero ou você até mesmo entrando no prejuízo. Então, o que é o foco aqui? O que eu comentei, mais uma vez, focar no curto a médio prazo, mas tendo em mente que os seus objetivos são de curto a médio prazo também, então subiu 15, 20, 30%, 40%, põe o lucro no bolso, não fica, não, agora o papel vai se recuperar, não se iludam com relação a isso, enquanto não tiver uma sinalização de alta no gráfico anual, no gráfico quadrimestral, enquanto não tiver isso, não dá para ficar se iludindo, não, agora o papel vai se recuperar, ou, não, eu estou aqui comprando 10 mil ações, porque é 2 reais, a hora que bater 10 reais eu vou ficar milionário, tirem esse pensamento da cabeça de vocês, tá? Não é assim que funciona a Bolsa de Valores, não é um cassino, não é uma aposta, tá? Isso aí é uma empresa de verdade, né? E o que a gente está fazendo aqui é ler o preço sobre o tempo, tudo o que está acontecendo, então foquem mais nessas operações de curto a médio prazo aí, tá bom? Lembrando dos seus alvos também no curto a médio prazo, tá? E sempre ir mantendo uma gestão de risco, ou seja, entrou, saiba o quanto você aceita perder, que se der errado, você vai pular fora ali, você não vai ficar segurando esse papel na tua carteira, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo aí para os membros do canal, e você que não é membro, fica o meu convite, se você gostou, é claro, desse conteúdo, pra virar aí, pra se tornar membro do canal, e também ter acesso a outros conteúdos exclusivos. Tamo junto, não esqueçam do joinha, e até mais. Tchau. Tchau.